Olá pessoal, sejam todos bem vindos, temos aqui mais um vídeo de como arrumar lâmpadas LED, ok? Esse é um vídeo, espero que seja curto, e não põe o vídeo porque vai ter bastante dica aqui para vocês, tá? Bom pessoal, vamos analisar aqui essa lâmpada, ela é 110V, 20V, certo? E a gente tem aqui, a gente tá bem fácil de analisar essa aqui, a gente tem 16 LED, tá vendo? Aqui é o número 1, aqui é o número 16, né? E é isso, então quando ela não acende, é quando um desses LEDs, ele tá queimado, né? Ele tá aberto, ou seja, na ligação em série, fica aí a lição de casa para vocês que estão aprendendo a eletrônica, pesquisar o que a associação insere em paralelo, certo? Então, basicamente assim, a energia, ela vem aqui do polo positivo, né? Passa pelo primeiro LED, ele vai para o segundo, terceiro e assim sucessivamente, né? Até chegar aqui ao polo negativo, ok? Então, quando isso ocorre e todos os LEDs estão bons, aí tudo funciona perfeito, a lâmpada acende perfeitamente. Porém, quando tem algum LED que queimou, por exemplo, esse aqui, né? Que é o que eu já descobri que tá ruim, olha, ele tá até com um aspecto meio de queimado ali, tá vendo? Ele tá ruim, ó. Olha aí no detalhe, ó. Diferente desse, ó. Esse não tá tão bom. Mas quando ele está assim, pessoal, olha aqui, ó a diferença desse aqui, ó. Esse aqui, o décimo sexto. Ele tá mais amarelinho, tá vendo? Ele tá com um amarelo meio marrom. Eles já estão quase queimados, ou... É que assim, eles funcionam assim. Ou eles estão bons, ou eles estão meia-vilha, né? Ou eles estão queimados, né? Então a gente chama de eles estão abertos, né? Ou seja, eles não conduzem eletricidade. Esse aqui mesmo parece queimado, ó. Vou dar um zoom aqui nele, olha aqui. Que LED mais lindo. Olha lá. Então é isso, pessoal. Essa aqui é a teoria da lâmpada LED. Como ela funciona. Pra ela funcionar, precisa de uma fonte que tá aqui dentro, certo? Pra tá original. Eu não mexi aqui nessa parte. E a gente vai medir agora com o multímetro, pessoal. Vou tentar medir aqui com a mão só. Se tem voltagem aqui, né? No positivo negativo, ela tá ligada agora. Certo? Vamos tentar colocar aqui. Olha lá. A gente coloquei, ó. O vermelho no positivo. No mais, tá vendo? E o preto negativo no menos, certo? A gente tem lá 134 volts DC, ok? Esse multímetro que eu só tava perguntando se tava tudo bem com ele. E está, está tudo bem. É que eu ganhei esse aqui. E eu fiquei mais empolgado e tal. Eu tô usando esse aqui direto. Esse da direita, certo? Mas esse tá funcionando perfeitamente. A gente percebe ali, ó. Que essa voltagem é DC ou direct corrente, certo? Ou corrente contínua, certo? Não é bom a gente ficar pegando, mesmo sendo corrente contínua, pegando aqui nesses terminais, né? Aqui, a gente tá fazendo a medição da fonte e constatamos que está boa, certo? Agora a gente vai pro próximo passo. Pessoal, agora desliga, a gente vai ter que desligar, certo? Certificar que tá tudo certo, que tá desligado realmente. O que a gente vai fazer agora é o chamado teste estático, né? A gente vai precisar de uma fonte, certo? Uma fonte ajustável e descobrir a voltagem aproximada desses LEDs. Então, a gente tem aqui 16 LEDs, né? E essa lâmpada, ela tem uma voltagem... Ela suporta uma voltagem máxima aí de... Em torno de 240 volts, né? Vamos pela voltagem padrão, 220 volts. Então, a gente vai dividir 220 por 16. E a gente percebe que esses LEDs, eles podem acender com aproximadamente até 14 volts, né? 13 volts, né? Vamos dividir 220 por 16, vai dar 13, né? 13 volts. Então, é... 13 volts é a voltagem aproximada desses LEDs, certo, pessoal? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos ligar a lâmpada ou ligar a fonte, né? E vamos fazer aqui a... Vou dar uma pausa aqui. Fonte ligada. Vou dar a dica agora pra vocês. A gente pega essas ponteiras aqui, ó. Tão um tímido. E vamos pôr aqui nessas garras jacaré. Já, já eu volto. Pronto, pessoal. Olha que legal. Aposto que vocês não pensaram nisso, né? Olha que legal. Eu tô aqui utilizando as garras jacaré na ponteira aqui, ó. E essa parte metálica que eu tô fazendo contato aqui com essa parte metálica. E aqui da mesma forma, certo? Então, a gente vai ver agora aqui no multímetro a voltagem que tá saindo da fonte, certo? Vamos fazer aqui o teste, né? Vamos lá. Olha, tá saindo aproximadamente 10 volts, certo? Eu posso pôr um pouquinho mais de voltagem aqui. O máximo que ela tá dando agora de voltagem é 10 volts e meio, certo? Maravilha. Ok. 10 volts e meio. E é isso. Porque a fonte que eu tô pegando é essa fonte aqui, ó. Ok? Beleza. Tá saindo uma fonte 10 volts regulado. Tudo que a gente vai fazer agora. Eu vou tentar fazer com a mão só. Se não der, eu pego de pé e a gente vai continuar o vídeo. Não dá pra fazer com a mão só, não dá pra fazer com a mão só. Um minutinho só. Pessoal, já tá no de pé, nosso celular, né? E agora a gente vai fazer o teste dos LEDs, certo? Pessoal, tem que certificar que a tomada tá fora da rede, né? Que a nossa lâmpada não está energizada. Eu tô deixando aqui somente por questão de suporte, né? Que essa parte aqui vai dar suporte. Essa é a minha terceira mão pra eu fazer os testes aqui que eu preciso, certo? Aqui a gente tem as ponteiras, né? Dessa forma que eu mostrei anterior, né? Temos aproximadamente 10 volts e meio que a gente vai colocar aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Aqui a gente já acendeu dois LEDs de vez, certo? E a gente vai prosseguindo aqui com o nosso teste, ó. Não acendeu assim, investe a ponteira, ó. Tá vendo? Acendeu. Às vezes, esses dois aqui estão investidos em relação a esse aqui. Então, por isso que a gente tem que ficar alternando assim, certo? Existe esse caso aqui, pessoal, que esse aqui tá isolado, esse LED aqui, ó. Ele acende em grupo de um. Na verdade, não é grupo, né? Ele acende um, né? Diferente desse aqui, ó. Aqui acendeu em grupo de dois, certo? Não dá pra ver aí, eu acho, né? Mas aqui tá acendendo dois. Aqui tá acendendo só um. Fica atento pra esse também, que é normal. O importante é ir acender, pessoal. Então, vai prosseguindo com a análise, olha aí. Esse tá funcionando. É assim, ele acende também só ele mesmo. Aí vai pro próximo, ó. Não acendeu assim, tira, investe a posição da ponteira, certo? Ó, acendeu. Tá bom, tá funcionando. O detalhe, pessoal, é que essa lâmpada não está funcionando, certo? Olha aqui, olha, esse está bom também, ó. Agora esse aqui eu já testei, ele não está bom. Olha lá, a gente tenta medir ele, ó. A gente coloca a ponteira direitinho, ó. Faz contato e não acende. Ele não acende de jeito nenhum, pessoal. Olha lá, tá ruim. O que a gente faz aqui? A gente já pega ele, ó. Ele condena aqui. A gente já vai marcar ele aqui, ó. Pra gente fazer aqui um jumper. Uma solda direta, certo? E a gente vai usar essa lâmpada aqui mais um tempo, certo? Vamos lá. Vamos fazer o teste aqui, ó. Aqui no acende. Esse aqui também, pessoal, não está acendendo. Esse aqui ficou na parte metálica do LED. Senão ele não vai acender de qualquer forma. Tem que ter essa certeza que ele está fazendo o contato certo aqui, ó. Bom, eu tenho certeza que ele tem dois lados. Não ligou. Vamos marcar ele pra gente substituir, certo? E é isso. Então, o detalhe é esse. Se tiver algum LED aberto, eles não acendem. Olha esse aqui. Esses dois aqui estão acendendo, ó. Estão bons. Esses dois aqui, ó. Aí a gente vai pro próximo. Lógico que eu tô fazendo aqui mais didático, né? Olha aí. Esses aqui estão bons, certo? E acabou o nosso teste. Porque esses aqui a gente já testou, ó. Então a gente vem testando daqui pra cá, ó. Pode ser daqui pra cá também. É importante você testar todos. Então nessa análise, pessoal, a gente achou dois LEDs com problema. Então a gente vai fazer um jumper aqui com solda, certo? E a gente já volta aí, tá? Pra continuar o vídeo. Pronto, pessoal. Já removi aqui os dois LEDs que estão com problema, certo? Vou fazer aqui uma boa limpeza, pessoal. E eu vou fazer a solda aqui, ó. Nesse ponto pra esse, ó. E ver esse ponto pra esse. Então os LEDs que estavam interrompendo, né? O fluxo de elétrons que vai alimentar todos os LEDs. Agora não vai, assim, não vai mais haver esse problema. Porque a gente vai fechar desse ponto pra esse e desse pra esse, certo? Então como eles estão em série, eles vão conseguir fechar aí o ciclo, né? Que os elétrons... Uns falam que vai do negativo pro positivo, mas eu vou pela corrente convencional, né? Que a gente fala que é do positivo pro negativo, certo? Então, dessa forma aqui, ó. Quando a gente faz o jumper aqui, a gente faz uma bolinha de solda aqui e outra aqui. Assim, a doce moda falando. A gente tá reestabelecendo, né? O fluxo de elétrons, né? Que sai daqui do positivo. Passa através do primeiro LED, segundo e vai. Passa por aqui, por dois jumpers. E volta aqui, ó. Pro... É... Décimo sexto LED. E vem aqui pro negativo aí, fecha o ciclo e continua. É... Até a gente desligar a lâmpada, certo? Eu vou soldar e a gente já volta. Então, pessoal. Já tô aqui soldando aqui o primeiro jumper aqui, ó. Fechando esses dois pontos. Pessoal, se vocês não emparem bem e não lixarem com alguma coisa metálica aí, esses contatos. Vocês vão ter dificuldade a ponto de não conseguir soldar aqui. A solda não pega. Então, vocês tem que deixar o ferro assim, ó. Pra solda ficar bem uniforme aí na superfície, certo? Bom, pessoal. Tá aí nossa correção feita. Certo? E vamos ver se funciona, pessoal. Agora sim. A gente não pode pegar mais aqui. É bom não pegar pra não tomar choque todo. Embora seja corrente direta, né? Mas, vamos ver o que que acontece aqui. Olha aí. Que coisa mais linda, pessoal. Nossa lâmpada funcionando, né? Plenamente. Então, isso prova que o que a gente falou até agora, né? É verdade, entendeu? Então, é isso, pessoal. O nosso celular, ele tá captando aí uma... A frequência da lâmpada, né? Eu não sei se eu limpei bem essa lente, mas... Aqui, pra mim, tá funcionando perfeito. Tá tranquilo aqui. A lâmpada está funcionando plenamente, certo? E essa lâmpada aqui, acho que é de 12 volts, hein? É muito forte, ela. Então, é isso, pessoal. Não tem mais o que falar aqui desse... Reparo, né? Que a gente fez nessa lâmpada. É... O que eu posso falar é o seguinte, pessoal. Gente, vamos parar de ser negativo, né? Porque, às vezes, eu já vi comentários, né? De pessoas falaram... Não, eu já arrumei lâmpadas assim e não fica muito tempo. Pode ocorrer, né, pessoal? De não ficar muito tempo funcionando. Porque ela tá funcionando com dois LEDs a menos. O ideal seria eu pegar esses LEDs SMD e substituir, né? Ao invés de fazer esse jumper, nessa ligação direta. Eu teria que fazer a ligação da lâmpada, né? Dos LEDs nessa placa aqui, entendeu? Substituir dois LEDs, entendeu? Então, pessoal. Isso aqui é pra gente aprender, né? Os conceitos de corrente, corrente direta, associação em série, entendeu? É pra quem tá aprendendo eletrônica, entendeu? E a gente... Pessoal, a gente tá... É... Com intuito de... Com aprendizado mesmo, né, pessoal? Então, é isso. Essa lâmpada aqui, ela funcionando mais um tempo, vai ajudar a natureza, né? Então, isso já é válido, né? Então, é isso, pessoal. É... Quem gostou, dá um like no vídeo, compartilha. E... Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Eu só vou fazer uma observação aqui sobre essa lâmpada, certo? É... Eu tô usando aqui na minha inversão. Minha inversão, certo? Esse guia, no vídeo do canal. Pra mim, ela tá funcionando normal aqui. Eu não tô conseguindo ver essa variação de... Só oscilação, entendeu? Mas... É... Na câmera, a gente já capta nessa variação, né? Então... Pra mim, a iluminação dela tá perfeita aqui. Meus olhos, né? A questão é, pessoal. Essa lâmpada aqui, ela... Ela... Na voltagem normal, né? Na energia normal. Ela começou a esquentar muito. Então, eu não usaria ela na energia normal, por quê? Talvez a fonte já esteja com problema, né? A fonte dela. Então... É... Eu não usaria ela. Eu vou usar ela aqui no meu inversãozinho. Ela funciona aqui. Aqui que sai no máximo aí 60 volts, entendeu? Então, ela funciona... Perfeitamente aqui. Interessante, pessoal. Que aqui eu tô vendo ela... É... Acesa, né? Sem piscar. E aqui no celular, ela já começa a piscar. Entendeu? Vamos ver. Essa daqui, ó. Opa! Um choque. Essa daqui, ó. Tá vendo? É a mesma coisa que a outra, ó. Eu tô vendo aqui normal, né? E no celular, ela tá piscando. É porque essa frequência aqui tá acima de 60 hertz, entendeu? Aqui foi um recurso que eu usei pra ligar e desligar a lâmpada, por enquanto. Então, eu vou soldar ela aqui, ó. Vou dar esse fio aqui, ó. Certo? Eu posso usar aqui em cima, né? Que fica mais portátil, né? E também aqui na parte da desligar tomada, né? Então, é isso, pessoal. Fica aí a observação, né? É, mas a gente achou defeito dela, arrumou. Mas, é, nem sempre funciona, pessoal. Assim, nem sempre a gente tem sucesso, né? Porque, às vezes, esses LEDs estão com a vida comprometida, né? Então, esses queimaram o primeiro, mas esse aqui, por exemplo, já tá pra queimar. Já tá quase queimando, entendeu? Às vezes não... Ou então, é, existe uma alteração aqui na fonte, né? Pra mais. E, às vezes, defeito na fonte, né? E você, mesmo arrumando essa parte aqui, né? É, a fonte tá mandando a voltagem a mais e acaba forçando os LEDs a queimar novamente, entendeu? Então, é isso, pessoal. A gente vai, é, brincando, né? Cobrir todos os possíveis defeitos das lâmpadas LED. Por isso que o vídeo fica um pouquinho longo, mas, é, vale a pena assistir o vídeo, entendeu, pessoal? Qualquer dúvida, é, deixei nos comentários, certo? Olhem na descrição, se tem algum link de venda aí, que a gente tá com umas dicas muito legais aí pra vocês, certo? E é isso, pessoal. Um abraço, tudo de bom, tchau, tchau. Deixa o like.